Neste dia em que se celebra o Natal, agradeça a Deus por tudo de bom que acontece na sua vida. Neste momento de alegria e festa, podemos refletir também. Podemos procurar agradecer a Deus fazendo o bem, espalhando amor por onde quer que passemos. E sei que para você isso não será nada difícil, porque sua alma é pura e suas atitudes são sempre regadas de carinho e afeto. Desejo que neste Natal você possa sentir o espírito da fraternidade, que possa ter uma sensação especial de felicidade. Junto com você, toda a humanidade estará com pensamentos bons e esperança no amanhã. Quem sabe assim, o mundo possa ter um pouco mais de paz. A você e toda a sua família, um Natal repleto de conquistas e troca de carinhos, porque é assim que percebemos como é importante esta data. É quando nos sensibilizamos e deixamos os bons sentimentos aflorarem. Feliz Natal, com muita saúde e fé! Feliz Natal, com muita saúde e fé! A CIDADE NO BRASIL